Mas agora eu quero que você preste atenção comigo nessa atitude do bem que a Vivi vai mostrar pra gente. É uma iniciativa que tem tudo a ver com a necessidade. Você é honesto? É? Sempre? Ou tem hora que você comete aí uns deslizezinhos? Não? Não tem deslizes? Não tem mesmo? Que bom, parabéns. Vamos conferir a Dica do Bem. Oi, pessoal do Bem na Hora. Olha, eu estou aqui fazendo compras e aproveitando esse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você aí de casa. Alguma vez na vida, na hora de passar as suas compras pelo Caixa, você já recebeu o troco com um valor a mais do que deveria? E o que você fez nessa situação? Eu voltei ao local e devolvi o dinheiro. Ela me deu a mais. Aí eu devolvi o dinheiro pra ela, porque eu acho justo, né? A gente fazer as coisas certas. Em uma das lojas, eu recebi troca a mais, ou seja, 5 reais a mais. E eu notando que tinha recebido esse dinheiro a mais, eu fui e devolvi pra dona da loja, ou seja, a atendente. Você acha que é importante ser honesto? Sim, com certeza. Eu acho que a honestidade é o que faz o caráter do ser humano, né? E eu acho que todo mundo tem que ser, sim, bem honesto. E se a senhora recebesse o troco errado, recebesse um dinheiro a mais? Devolveria na hora. Por quê? Ah, porque não é meu, né? Veio a mais, tem que devolver, porque faz falta pra eles que passa a gente no Caixa. Aí sai do salário deles. Na hora de receber o troco, não é só o atendente do Caixa, mas os clientes também devem estar atentos. A verdade é que muita gente não presta atenção ou age de má fé, ficando com a quantia que recebeu a mais. Se você não devolveu o dinheiro, sempre há tempo de repensar nas suas ações. Que tal começar a praticar a honestidade? Devolver o troco que vem a mais é uma atitude do bem. Obrigado. 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 Obrigado.